Quero casar! Quero ficar com você! Eu estou te custar, né? O que eu falei pra ela, ó, o que eu tô dizendo aqui é que a gente tem que poupar 80, na época era 75% da nossa renda, durante dois anos, pra pagar o casamento. Então, a gente, eu trabalhava, meu irmão tinha uma escola de inglês, eu trabalhava na escola. Vocês são de São Paulo, os dois? Os dois de São Paulo. Emborávamos a três quadras um do outro, mas nunca... Sempre morou perto, mas a gente não se conhecia. Mas nada, nem de vista? Não, não. Talvez, não, eu falei pra que... A gente frequentava o clube, mas também... Que bairro vocês moravam? Na Moca. Na Moca? Na Moca, pertinho da Vila Prudente. Tá. Aí o Gustavo começou a estudar lá. Aí a gente... Com que idade, mais ou menos? Eu tava na faculdade, era de 18, 19 anos que comecei a estudar, né? A gente começou a namorar, eu tinha 20. Ela era recepcionista da escola, ela ajudava aí na escola, eu era aluno. Só que eu comecei a me interessar pela escola, aí comecei a ficar mais tempo do que o tempo de aula. Depois de uns dias ali, você tá ocioso, aí você já tá num livro mais avançado, você não quer dar aula pra quem tá num livro um? Quando vocês começaram a namorar, vocês chegaram a ter essa preocupação assim, tipo assim, mano, deixa eu ver se esse cara aqui é gastão, ele é cheio de coisa, ou você pensando dela. Porque às vezes a pessoa vai só pra ela, beleza, né? E tem muita gente que se lasca, né? Que agora tem que trampar que nem uma mula, né? Pra bancar o nível que a esposa ou o marido quer ter, né? Não, a gente começou a se conhecendo, a gente era muito amigo, começamos a ficar muito amigo, então você vai conhecendo o jeito da pessoa. Eu trabalhava, o Gustavo tava fazendo os bicos dele lá de professor. E aí nesse meio tempo, o Gustavo fez administração. Eu fiz administração, terminei a faculdade em 1998, enquanto ela tava já trabalhando, eu era estagiário, comecei estagiando em banco, depois numa empresa de tecnologia. Então você que ficava na bota dela lá, né? Comecei a dar aula de inglês, depois... De que? Era faculdade de quê? Eu era bom aluno de matemática, parece que a única opção que eu tinha na vida era fazer engenharia. Depois que eu entrei em engenharia, eu falei, cara, mas tem tanta profissão que pra mim seria mais interessante, depois que eu já tava começando a carreira, que eu fui descobrir. Eu tava fazendo já a faculdade de administração. Ademir, tá? Você fazia as duas juntas nessa época. Eu tava na faculdade de engenharia, eu passei na administração, que eu não tava indo bem em engenharia, eu tentei fazer as duas. Quando eu decidi que eu ia abandonar a engenharia, eu falei, cara, eu vou ficar com muito tempo livre. Aí eu entrei no inglês. E foi na transição de abandonar a engenharia, continuar na administração, começar o inglês, que eu conheci a Adri. E ali eu virei até professor, coordenador da escola, pra ficar mais tempo perto dela. E foi quando a gente começou a dar carona, né? Carona, todos os dias. Porque a gente saía de sexta, tinha uma atividade na escola, e a gente, a moçada, era justamente pra trazer bastante jovem pra escola, né? É, é. Aí a gente saía depois da atividade, ah, vamos comer pizza, vamos no karaokê, vamos sair pra dançar, enfim. Aí a gente começou a se conhecer melhor, ele morava perto de mim, ele falou, eu te dou carona um dia. Aí aquela carona virou rotineira. É, é. E dali... A despedida foi ficando mais longa, e aí começaram a namorar. Conversando, altas horas, né? É, isso aí. Que da hora, meu. Fiz uma pressãozinha que ela já pensava nem em fazer faculdade naquele momento, mas... Eu tava certa que eu ia, fui criada pra ser professora. Ah, tá. Então eu fazia magistério e eu ia fazer pedagogia. Mas era o sonho da minha mãe, e minha mãe faleceu nesse meio tempo. Aham. Aí eu falei, vixe, não vou ter mais a minha escola que minha mãe prometeu montar pra mim. O que que eu vou fazer, né? Você nem queria tanto ser professora. Ah, eu fui... Sabe assim, uma coisa que você não pensa. Você foi criada daquele jeito e você só vai. Eu sempre fui no embalo. É, é. Aí depois eu falei, poxa, mas não é o que eu quero, né? As pessoas eram poucas naquela época. Fui criada pra ser professora, porque tem duas férias no ano, você pode... Trabalhar cinco, seis horas. Cuidar dos filhos. É, é. Ficar com eles, trabalha meio período, meio período, fica em casa. Então foi meio assim. Minha mãe achava que era... Que era legal. Então eu fui. Aí de repente eu falei, vixe, ela falou que ia montar a escola, mas ela morreu. Meu pai não vai montar essa escola pra mim. E aí eu tava trabalhando e eu não trabalhava na área, porque... Trabalhava na escola, né? E pra eu ser professora eu ia ganhar menos. Mas professor de inglês você nunca pensou em ser? Não. Você trabalhava só na recepção mesmo? Na recepção e nunca acabei o curso de inglês. The books on the table. Ah, tá vendo que eu uma vez esqueço as coisas que eu aprendi na escola? Muito. E aí eu não queria sair do trabalho que eu tinha, porque eu já ganhava muito mais do que qualquer amiga minha que tava começando em uma escolinha pequena, né? Você tinha que trabalhar com educação infantil, quando você sai do magistério e depois da pedagogia e da aula dos maiores. Aí, bom, não, não é isso. Aí saí da escola de inglês e fui pra uma empresa. Bom, acho que pela área... Com vendas, né? Começou com vendedora. Comecei com vendas. Aí pela área, vai na administração que você vai gostar. É muito gostosa a faculdade. Nessa época, vocês estavam namorando. Não tinha casado ainda. Namoramos sete anos. Caramba. Sete anos. Você enrolou bastante, né? Você enrolou bastante, né? Você enrolou. Olha, vou te dar uma razão. Não sei se o pessoal de casa sabe o que é, mas era falta de grana mesmo. É, não. A gente vai chegar nesse ponto aí. Era falta de grana que mesmo. Não vou durar tanto. Não tinha opção. É. Olha, ela trabalhava, falava que ganhava bem, mas o bem dela não era muita coisa, não. Não era uma maravilha. A gente fazia conta pra conseguir toda sexta-feira sair. Pô, o que era pra nós um jantar fora? Era comer um hot dog prensado na frente da faculdade? Ou era uma cafeteria? Pede um pão de queijo, pede um sandubinha no jantar de sexta-feira. Porque aí quando eu comecei a namorá-lo, entrei na faculdade. Aí tinha quatro anos ainda de faculdade. E eu que tinha que pagar a minha faculdade. Ficou pra pagar. Então não tinha como casar, né? Sim. Então aí eu decidi pela DM e sempre trabalhei com vendas até o dia que eu tive meu primeiro filho e parei. Eu sou formado em administração pública. Eu achei que algum dia eu ia entrar na área pública por um concurso público, por um convite, eu ia, sei lá, me tornar um secretário, um ministro, um prefeito, talvez. É o que eu sabia fazer. Só que um colega de faculdade sabia que eu escrevia muito bem. E esse colega de faculdade foi pra área de finanças. E ele, que era um cara muito bom de quantitativo, de planilhas, de fazer análise, falou ó, eu preciso de alguém que me ajude a escrever os laudos explicando o que eu fiz. Você não quer me ajudar? Eu entrei pra área de finanças traduzindo o que um cara muito técnico fazia. E durante muito tempo, eu falei, cara, tô fazendo isso pra ganhar dinheiro. Não é pra me realizar. Só que aí começou a aparecer o discurso de que, pô, mas o laudo que você faz é diferente. É porque eu não sou de finanças. Eu sou um cara de fora explicando. Dali veio o convite pra algumas aulas. Ó, já que você não é da área, mas fala bem, dá uma aula pro pessoal que também não é da área, mas precisa aprender. Vocês vão se comunicar melhor. Mais ou menos, né, o Duda falando sobre riqueza pros primos pobres aí. Então, sempre que não é da área, você vai comunicar melhor. E a coisa começou a funcionar. E eu, naquela época, eu percebi aqui, puxa, se esse meu assunto é tão importante pra tanta gente, não adianta eu cobrar que ninguém vai pagar no Brasil pra aprender sobre finanças. Não era um assunto que era desejado. Eu comecei a dar muita palestra de graça. E foi quando as palestras começaram a dar certo, depois de talvez umas 80, 100 palestras, que os convites começaram a ficar meio insuportáveis. Aí você começou a cobrar. Fala, peraí. Tem três pessoas disputando a mesma data. Você tem alguma verba? Você me pagar, eu vou pra você. Porque não dá pra cancelar com o outro ali. Só vou cancelar porque ele não tá pagando nada. Eu comecei a cobrar. E continuou tendo demanda. Foi aumentando o preço quando tentando equilibrar a agenda. Esse preço nunca foi o suficiente pra equilibrar a agenda. O convite foi cada vez maior. Que bom, hein? Eu nunca tive estabilidade. Nunca tive carimbo assinado na minha carteira de trabalho. Então, se eu tinha um livro de sucesso, imagina, puxa, um livro de sucesso, eu vou ganhar um dinheirinho a mais por um ano. Aí me chamava pra palestra, mas bom, tem mais seis meses de garantia. Aí me convidaram pra escrever um segundo livro, mais um tempo. Eu fui perceber que eu tinha uma carreira de sucesso lá por volta de 2012, 2013. Eu já tinha mais de dez anos de carreira. Tá. E ali eu tinha acumulado um bom pé de meia porque eu tinha medo daquilo acabar logo. Boa. Então, a gente sempre pensava que o dinheiro que eu tava ganhando num trabalho que a maioria das pessoas não tinha, não era pra gastar. Era pra eu formar um patrimônio e eu tava sempre fazendo a conta do quanto aquele patrimônio rendia. Então, imagina que eu, como se fosse um imóvel. Eu tô construindo uma casinha, quanto mais tijolo eu coloco na casinha, mais ela me rende. Chegou uma hora que o resultado daquele patrimônio, o rendimento daquele patrimônio todos os meses, pagava a nossa conta. Não porque eu tinha muito patrimônio, mas porque a conta era barata. Isso foi em 2005. A gente gastava por mês algo perto de 3 mil e 500 reais. Eu já era professor de pós-graduação, ganhava bem, ela já tava bem na carreira também. Mas enquanto nossos amigos gastavam 6, 7 mil por mês, eu tava gastando 3,5. Porque eu tinha medo daquela fase boa acabar. E chegou uma hora, eu falei, pô, mas peraí, 3,5 por mês eu ganho? O rendimento é o meu patrimônio. Então eu não preciso mais trabalhar. Foi a conclusão que eu cheguei lá em 2005. O que aconteceu dali pra frente? Cara, se eu não preciso mais trabalhar, eu não vou ficar engolindo sapo. Sabe o que eu vou fazer? Todos os trabalhos que eu tava pegando até então, que eram sempre trabalhos muito difíceis, eu sempre escolhi aquilo que os outros não queriam. Talvez porque tinha sido atleta, então eu topava preparar mais tempo de aula, topava trabalhar em fim de semana, negociava com a Adri, ó. Tô enforcando esse fim de semana pra trabalhar e ganhar um dinheiro. Chegou uma hora que eu falei, não vou fazer coisa que não me apaixona. Eu vou dar aula do que eu gosto. E o que tá dando mais resultado, pelo menos pro público, é finanças pessoais. Como eu comecei a me dedicar praquilo que não me dava tanto dinheiro, mas eu gostava mais, eu comecei a fazer com mais paixão, o trabalho começou a ficar melhor. Começou a ficar melhor, a pessoa começou a gostar mais. E gostar mais, comecei a ser chamado pra mais palestra, não cobrava pra palestra. Naquela época não tinha muita gente que falava sobre isso? Porque depois de alguns anos aqui, tipo de cinco, seis, sei lá, a internet popularizou a educação financeira pra caramba, né? 2015 pra cá. Nessa época não tinha tanto, né? Não, em 2002 que eu escrevi. Dois? 2002, que é o meu primeiro livro. É, em 2002... Você não tinha nem nascido, né, Duda? Nossa, que velho, né? Não, eu já tinha, já tinha. Tô brincando. Em 2002, tinha um cara que escrevia no Brasil sobre investimentos, o Mauro Ralf, ele falava até na rádio CBN, ele ficou bem conhecido, mas ele tinha um livro sobre investimentos, pros poucos brasileiros que investiam. Tinha o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos maiores best-sellers dessa área, ele já existia, ele era um dos livros mais vendidos do Brasil, mas se falava como um assunto de americano. Olha como o americano pensa. E eu comecei a falar daquele assunto nas aulas de contabilidade que eu dava. Então, tinha uma aula de contabilidade, os meus alunos não eram alunos que gostavam de contabilidade, porque eu dava aula de contabilidade em cursos de marketing, em cursos de direito. Então, tem que saber, a administração aprende isso aqui. Como eu sabia que os alunos não gostavam, eu comecei a usar exemplos de finanças pessoais. Contabilidade, um troço chato. Ativos, passivos, débitos, crédito, ninguém entende isso aí. Mas quando eu falava, pega o seu imposto de renda, o que é ativo? Ativo, pras empresas, é como bens e direitos que você tem no imposto de renda. Ah, entendi. Os alunos começaram a entender e começaram a querer mais daquilo. Só que eu não tinha tempo de dar mais sobre finanças pessoais. Estava tentando ensinar contabilidade. E aí começaram a ter uns abaixo-assinados na fundação que eu dava aula para ter uma aula específica de finanças pessoais. Eu falei, pô, aí fudeu, porque não é um assunto que eu encontro nos livros. O que eu fui fazer? Eu montei uma apostilinha, matemática financeira, se você poupar seu dinheiro durante 30 anos, quanto que você vai ter, que sacrifício você pode fazer na sua vida e tal, virou uma apostila. Essa apostila, quando eu apliquei numa aula, entre os alunos tinha um dono de editora que falou, professor, você tem que transformar isso aí num livro. Eu falei, não, eu não vou transformar num livro, porque brasileiro não lê, ainda mais sobre dinheiro. Eu falei, não, cara, vai que... Pra você vai valorizar seu currículo e tal. Ele me ajudou a escrever o livro. Nada, ele me pressionou pra escrever o livro, porque ele não entendia do assunto, mas ele mandou vários livros estrangeiros, e eu respondia pra ele, olha, esse livro não serve pro Brasil. Esse livro suíço aqui, cara, a realidade dos caras é outra. Esse livro americano, todo americano quer empreender, o brasileiro quer trabalhar, é diferente. Ele falou, coloca esses contrapontos que você tem aos livros estrangeiros, faz um livro pro brasileiro, e nasceu Dinheiro, Segredo de Quem Tem. Que pra mim, escrevi um livro, agora, Adri, só falta a gente ter um filho e plantar uma árvore em algum lugar, aí tá feito, né? A questão é que Dinheiro, Segredo de Quem Tem, o primeiro livro começou a fazer sucesso. Parte porque realmente era uma linguagem para o brasileiro, parte porque eu já era um professor de uma boa faculdade, eu dava aula na USP, e falava, pô, mas você escreveu na linguagem autoajuda. É, autoajuda porque o cara que pode pagar o meu curso, ele tá lá no MBA da USP. O cara que não pode, não vai comprar um livro técnico, um compêndio sobre finanças pessoais, comportamentos, não, ele quer saber de qual que é o segredo pra ter dinheiro. Aquilo me levou pro rádio. Cara, explica aí, como é que um cara que é mestre, tá escrevendo uma linguagem que é popular? O público só vai entender nessa linguagem. E aí começou a virar, o livro começou a fazer sucesso, das críticas do livro Nasceu Casais Inteligentes Sem Querem Serem Juntos, aí se arrebentou mesmo, e aí eu não parei mais de escrever. Mas confesso, do daqui até, lancei em 2002 meu livro, até 2008, 2009, eu dizia, padre, quase todos os dias, essa não é minha área. É mesmo? Você não se sentia realizado? Não, não, quando eu já tinha seis, sete livros escritos, eu falei, caramba, acho que eu sou um escritor nessa área, acho que essas palestras vão continuar, a quantidade de convites que eu tenho, dá para palestrar por quatro, cinco anos, ali eu percebi que eu estava vivendo um sucesso. Na sequência veio o convite para estar na televisão, eu participei do encontro com o Fátima Bernardes durante dois anos, e ali que realmente eu tive mais contato com a grande massa, que o público conheceu meu trabalho, conheceu minha linguagem, minha forma de pensar, e hoje sou um cara de finanças, sou sócio de uma empresa de finanças, e você é realizado hoje, ou você ainda tem aquele desejo de eu gostaria de entrar para a política, por exemplo. Não, eu desejo de jamais entrar na política. É o que a gente tem ouvido aí, que muitos casais, eu acho que o problema, é, começa às vezes por causa de grana mesmo, é, sempre, a mulher leva a fama de gastona, né, mas às vezes, é, eu acho que são escolhas erradas, eu acho que é problema, não é o financeiro, o problema está no casal, né, se o casal não está bem, não consegue nem conversar sobre isso, então, não é só o problema financeiro. É, a Adriana sempre teve muito, muita preocupação com o futuro, né, porque os pais que criaram eram mais velhos, né, falava no comecinho que ela é adotada, então, ela sempre externou, a preocupação, poxa, meu pai, logo, logo, né, não está mais vivo, já tinha perdido a mãe, ele não vai deixar nada para mim, né, e ela também não ganhava uma maravilha, não conseguia fazer nenhuma poupança, pouca poupança que a gente fazia, era realmente para o próximo projeto, a próxima viagem que acontecer. Então, eu sempre procurei, na verdade, sentar com ela, e pensar, como a gente faz para melhorar isso, né, eu contava, talvez, com alguma ajuda do meu pai, porque tinha entrado em escola pública, né, então, poxa, meu pai, você entrou em escola pública, então, gasolina do seu carro, eu pago esse mês, vai viajar, pode deixar que eu dou um presente, né, quando está estudando na faculdade pública. mas, teve situações, por exemplo, em que, como ela estava sentindo falta de grana, a gente precisou vender seu carro, né, que até porque dava manutenção, enfim, ela tinha um Fusquinha, 70 aí? Sim. 75, né, a idade dela, a idade dela, tinha um Fusquinha que dava mais manutenção do que resultado, falei, cara, vamos vender, e eu te dou carona. Então, o primeiro pé de meia que a gente fez, foi com o resultado dos 1.500 reais da venda do seu Fusquinha, né, ela tão judiado que nem rendeu muito. Mas aí, o sacrifício ficou grande, porque ela entrava cedo no trabalho, voltava tarde da faculdade, e eu acordava mais cedo para passar na casa dela, levar para o trabalho, ir para a minha faculdade, depois trabalhar à tarde, esperar ela sair do trabalho, chegou uma hora que a gente falou, pô, acho que um segundo carro aqui ia ajudar muito, ela falou, mas não consigo comprar. Então, vamos fazer um sacrifício juntos, de comprar um carro, né, e acho que esse carro foi antes da gente fazer o intercâmbio? Depois, não, então antes do carro, eu falei, pô, vamos dar uma vitaminada no currículo, vamos estudar fora, né, um mês de inglês fora do país, foi a primeira vez que a gente foi para o Canadá, que era o país mais barato de viajar na época. Ela falou, mas não tenho grana. Cara, então eu falei assim, você não tem grana? Alô, pessoal da escola, me dá todas as aulas que vocês podem me dar, que eu vou fazer um extra para ajudar a minha namorada a viajar comigo. E a gente fez uns extras por um período, e conseguiu fazer uma viagem com o Canadá. Pô, e a gente achou muito louco, quando a gente voltou, pô, olha quanto que a gente aprendeu nesse um mês fora do país, né, como melhorou o inglês, fluiu o inglês, a gente voltou com uma bagagem e tal. Na sequência, veio o esforço para comprar o carro, porque, pô, preciso descansar, tava sentindo falta de sono. E por alguma razão que a gente não combinou, a gente entrou meio que num ritmo em que, pô, quer alguma coisa, quer fazer uma viagem? Então, vamos fazer de novo um sacrifício, vamos trabalhar pra caramba. Até que veio o casamento, né, o casamento... Só fica falando de carro e viajar, né? Ao viajar, quanto tempo... Quando tu falou de casamento, pô, todos os amigos estavam casando, pô, me arrepiava só de ouvir falar quantas amigas estavam pagando vestido. É muito mais do que eu ganho no mês. É absurdo, né? Pô, vestido, é o outro que gastou lá, meu salário em flores, o outro que gastou meu salário só no cara da corneta na igreja. É. Mas, cara, não cabe, né? E quando a gente falou em casamento, a gente montou uma planilha. E quanto custaria um casamento? Pô, e dava 20 vezes a nossa renda mensal conjunta. Cara, é muito louco isso, né? Vamos só amaziar bem, né? E aí uma história que é até conhecida do público e tal, foi nessa hora que eu tentei provar pra ela pela planilha que não dava pra casar. Ela olhou a planilha, baixou a cabeça e falou, eu topo. Porra, topo o quê? Eu achei ela a maior anta do mundo. Ela não sabe fazer conta, né? Você é míope ou você é burra? Ela não entendeu, né? Como assim eu topo, né? Quero casar, quero ficar com você. Eu não tinha que custar, né? O que eu falei pra ela, o que eu tô dizendo aqui, é que a gente tem que poupar 80, na época era 75% da nossa renda, durante dois anos, pra pagar o casamento. Ela falou, pô, vamos fazer. O que a gente percebeu? A gente percebeu que valia muito a pena fazer um sacrifício muito grande, né? De falar, cara, não, a gente não come mais. Cancela o hot dog da sexta-feira, né? Cancela os presentes dos namorados, cancela o presente de aniversário. O presente é estar junto, né? É trocar uns beijos. Por quê? Porque a gente tá juntando dinheiro pro próximo projeto. O que ficou claro ali? Que aquele sacrifício, que era muito grande, nosso amigo falava, pô, a gente precisa dormir no fim de semana, a gente trabalha muito, a gente precisa descansar, precisa tirar férias. A gente falou, não, a gente não vai tirar férias esses dois anos, porque vai ter uma lua de mel lá na frente. Isso começou a criar um ritmo de ter a vontade de fazer sacrifício pra, no final, celebrar um grande projeto. É algo muito melhor, né? Mas é assim, juntar dinheiro não pra ficar rico no futuro, pra realizar um sonho. E começou a ser assim um atrás do outro, né? E vamos casar, e vamos agora pra um apartamento próprio, e vamos ter filhos, e vamos viajar pra um lugar que a gente não conhece. É assim até hoje. Tanto que a gente tá financeiramente independente, eu decidi encerrar um projeto meu muito rentável ano passado, que eram os cursos online que eu tinha. Eu falei, pô, Rodrigo, eu não preciso mais trabalhar, né? Aí veio o convite pra trabalhar, pra me tornar sócio da Super Rico, que é uma plataforma que hoje eu formo planejadores financeiros. E ao mesmo tempo, a gente percebeu que era o momento da família que nossos filhos começaram a pensar como adultos já. A gente tem três filhos adolescentes. E aí eu falei, pô, a gente gosta tanto de viajar, né? Vamos fazer algumas viagens muito especiais com nossos filhos. Pra marcar. Só que viagens muito especiais são viagens mais caras. Vamos fazer um sacrifício? Então, quando eu achei que eu ia parar de trabalhar, eu comecei a fazer novos sacrifícios pra fazer umas viagens especiais, pra garantir que, pô, vamos pôr eles num ritmo legal, e se precisar, vai ter intercâmbio na escola e tal. Então, a gente tá numa fase que não precisa, mas celebrar o fim de um sacrifício é algo muito bom. É isso aí, ó. A galera, gente, pô, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.